Bom dia! Oi gente, já é domingo, meu quarto tá uma zona e aí eu vou arrumar aqui e decidi trazer vocês comigo pra ver parece que passou um furacão aqui dentro deixa eu mostrar acabei de acordar, então não liga, tá? A cama está desarrumada olha, olha aquela mesa, meu Deus do céu, Jesus amado bagunça, ali, roupa pra dobrar porque eu lavei roupa ontem, não dobrei essa bagunça aqui também mais roupa pra guardar, tá limpa é isso, quarto está uma bagunça, não é mesmo? então vamos começar a arrumar isso aqui, porque não dá, eu sou uma pessoa muito organizada, muito e essa bagunça aqui tá me deixando doida então vamos e aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.